E veja aí as consequências disso que está acontecendo no Brasil, dos bloqueios ilegais que foram organizados durante quatro dias do Brasil. Em Goiânia, o coração de um doador não foi enviado a São Paulo por causa dos bloqueios e já era. Não pode mais ser transplantado. Alguém perdeu um coração por causa dessa gente. Breno Magalhães. O bloqueio das rodovias federais que cortam o estado de Goiás impediu que um coração captado de um paciente que morreu no Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, chegasse a uma pessoa que aguardava o transplante. O jovem de 21 anos morreu por traumatismo crânio encefálico e passou pelo procedimento de captação múltipla de órgãos na noite de quarta-feira. O coração seria enviado a um paciente que aguardava na capital paulista. Segundo a gerência de transplantes da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, a equipe tentou ainda a transferência do coração para o Distrito Federal, um destino mais próximo da capital goiana, mas não foi encontrado um receptor compatível. A Chila falou a verdade aqui. Pode falar, Chila? Pode, claro. Mandou para o Coronel Camilo, aquele que é contra ações mais efetivas contra essa gente, porque afinal de contas não são criminosos. Não estão matando ninguém. Exato. Olha aí. O que eu falei naquele dia? Diretamente, não. Não tem ninguém apertando o gatilho e nem enfiando faca em ninguém. Aliás, tinha, né? Exatamente nesse momento tinha gente apertando o gatilho lá em Minas Gerais. Mas, mas indiretamente, sim. É isso aí. A materialização do que a gente conversava com o Camilo na terça-feira. Anda para o governador de São Paulo e resolveu desaparecer. Quando apareceu, determinou algo que não foi cumprido e ficou por isso mesmo. Foi o misancene ali, né? Com o gabinete de crise. O gabinete, exatamente. Atrasado. Depois não foi atendido. Também demonstrou que não fazia muita questão. Mande para o gabinete do governador esse coração como um recado de que aquilo devia estar batendo agora no peito de uma pessoa. Mas está lá, como uma víscera inútil por causa da inação do governo do Estado e da Polícia Militar. Deixa eu registrar. A gente fica registrando as mensagens aqui ao vivo. E aí chegou a mensagem do Tiago Mendonça dizendo Vocês passaram a ser uma vergonha. Que saudades do Boixá. Deve estar se remoendo no túmulo por causa de vocês. O Boixá estaria achando o máximo. Eu falei, Tiago, por que você está dizendo isso? Ele diz, o coração poderia ter ido de helicóptero. Basta ter vontade. Sério, cara? Tiago, você acha que isso não foi pensado? Você acha que eles pegaram, que eles desperdiçaram um coração humano que poderia ser transplantado em outra pessoa, numa fila com milhares de pessoas para virar uma história? Você acha isso? Você está afirmando. E a gente está passando vergonha. Está ok.